Fala amigo da Barco de Tão, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais um vídeo. No vídeo de hoje, bora dar uma olhada aqui nessas internets o que a gente tem de embarcações, jets, motores, todos semi-novos aqui. Bora ver um pouquinho de informação, bora dar uma olhada. Então amigo da Barco de Tão, vocês devem estar vendo a telinha aqui do meu computador. Peço para vocês, antes de tudo, antes da gente ver para os anúncios que eu selecionei, se inscreve nesse canal aqui, nesse canal humilde aqui, Barcos Titã da Mão, você está se inscrevendo, clicando e curtindo neste vídeo, porque a gente tem vários vídeos aqui como eu mostro para vocês, vídeos mostrando aqui as embarcações da Titã, vídeos de coisas aleatórias, vídeos de embarcação, coisa aleatória, embarcação, tudo isso tentando passar informações do mundo naval para vocês. Aproveita também e já comenta aí embaixo uma ideia de vídeo, tá bom? Então vamos começar aqui, fechar isso aqui. Eu abri o LX e eu vi com isso aqui e eu pensei que era um brinquedo. O Jetsky Cia do GS 720, 1997, revisado, né? Meu amigo, tem documento, ficou bonitinho para você dar para a sua fita. Tem EVA, mano, olha aqui, tem EVA. Tem pizinho EVA, esse pizinho EVA é do bom, Lucas? Aquele baratinho... Não sei, não vou julgar, né? E a do GS 720, motor de partida, tá feito, bateria nova, turbina nova, já não deve estar vazando óleo, deve estar pressurizando o sistema, né? Para duas pessoas, ou seja, vai você e a gatinha, não precisa nem levar o encosto. Documentos em mão, beleza, parcela no cartão de crédito. R$ 9.500, você quer um jet, tá bom? É, na verdade, esse jet que você dá para a sua filha para ir com o namorado dela, né? Esse roxinho bonito. Ah, Lucas, não, eu não quero um jet 1. Me arranja uns 20 anos mais novo. Tá aqui, ó, uns 20 anos mais novo. O Cia do GTI 170, tá bom? Aqui já é 170 de 170 HP, né? Provavelmente, se eu não estou enganado, 2021, né? 24 anos mais novo, né? Brincadeirinhas à parte, 51 horas, carretinho, placado, todas as revisões feitas, ok. Também, né, você paga 24 anos mais novo, você paga quase 10 vezes mais. Bom, pelo menos isso aqui é pretinho, né? Cinza, preto, cinza com verde, né? Neon. 90 conto, não pago. Aqui a gente tem um 40, o brabo da Yamaha. Esse 40 é bruto, tá bom? Gosto muito dos anúncios porque o anúncio, motor usado poucas vezes está bem conservado, único dono, nota fiscal. Ou seja, esse motor não foi roubado. Ele estaria dizendo isso. Só teve um dono. O ano não importa, né? O ano das coisas, ninguém importa o ano das coisas, né? Fazer o quê? Esse motor não tem orímetro, então eu não vou brigar com você, mas é sempre bom ter a hora, né? Esse motor não sabe se foi feito revisão, a gente não sabe um monte de parâmetros. Eu faço esses vídeos também pra mostrar pra vocês que vai anunciar um barco? Pelo amor de Deus, mano, dá mais parâmetros esse motor aqui. Beleza, esse aqui é um dos tempos... Esse motor é muito simples de anunciar, faltou só o ano, pelo menos. Esse 40 é bom, né? Porque, pô, a alavanquinha na frente, né? O 30, nossa, 30, velho. 30 é uma decepção, aquela alavanca na lateral. Por que que não põe a alavanca na frente? E amarra. 15 é na frente, 40 é na frente. É, vamos passar aqui mais pro lado. Disponível. Eu gostei de ver que a gente acabou de ver um 40, então, faixinha verde e amarela, né? Que são os que foram tropicalizados. E amarra, né? O que é tropicalização do motor, né? E amarra, logicamente, mexe nos seus componentes para ficar de acordo com a temperatura que a gente tem aqui no Brasil, com as questões de poluente que a gente tem no Brasil, com as questões também que a gente tem da nossa gasolina, né? Que tem o álcool e tudo faz com que tem que mudar algumas peças para ter um melhor rendimento, tá bom? Vocês estão vendo aqui, 32 mangos disponível. Disponível o quê, né? Você tem que vir na descrição. Um bote de alumínio, não importa a chapa, 6 por 1,30. Uma canoa com 40. Eu não sei o ano do 40, eu não sei o ano da canoa, eu não sei se essa carreta vai junto, eu não sei o que tem de acessório nesse motor, essa capota parece o pano de mesa. A carreta é emplacada, dá para saber se a carreta é emplacada, tem até a placa, não sei se está pago o emplacamento, eu não sei a borda, eu não sei que chapa é, como eu já falei, eu não sei se está documentado, não está documentado porque não tem nome, não sei quantas horas tem motor, então não sei, um monte de coisa, né? para tornar palpável. 32 mangos, 40 anos, com uma distância, se vier com carreta e tudo, e tiver tudo, parece que está novo, esse capô desbota, esse capô entrega, parece que não está entregando tanto. Aqui dentro a gente vê uma pintura ainda, está ok, então acho que não é tão velho, olha o banquinho de cobrador de anjos, um remo, uma bombona, que tinha um painel elétrico que ele arrancou, acho que pode tentar vender, não sei, sai daqui, proteção do Windows, saia, é, 32 mangos, venha tudo, 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 e for do ano passado esse conjunto, vale, vocês que estão vendo esse vídeo aqui, se algum de vocês está anunciando ver esses vídeos que eu estou fazendo, não fica com raiva não, é o momento que eu tenho para ser eu, que é uma pessoa bem descontraída com a vida, infelizmente se você for lá no trabalho, falar comigo, eu geralmente não estou desse jeito, eu estou estressado com um milhão de coisa para fazer. Aqui a gente tem um bote completo, motor, carreta, 22 mil reais só hoje, hoje é dia 24, dia 23 ele publicou, então não me interessa, porque era de ontem, lancha 115 HP, dois tempos, eu olhei essa lancha, eu pensei, bom, 115 OptiMax e tal, passei para cá, porra, corzinha bacana, parece, isso aqui parece coisa que a gente abre na lateral para guardar remédio, colocou estufado, estufado alto meu amigo, diferente de alto, estufado para o buraco, passou aqui e tal, e o que é isso? É a pintura? Não, não é a pintura, é o barco tem estabilizador, o barco tem estabilizador, barco que, barco não é igual as outras coisas, que arranca dá para arrumar, barco não dá, barco foi feito, barco foi mal fabricado, vai ser ruim para sempre o casco, não vai bater, não adianta, você pode fazer o que for, o casco tem estabilizador, logicamente, você botou um 115 OptiMax, bruto, dois tempos, num barco desse aqui, tem uns 50 de largura, de verdade, você pode falar que tem uns 70, tem uns 50 de verdade, 115 mano, ah mano, eu tenho certeza que isso ia virar, isso aqui é para você botar uns 40, uns 60, é isso, o barco desse aqui para mim, me desculpe, não vale nada, o barco tem estabilizador, mas, logicamente, o valor dela de 48 mil reais, um 115 desse, tirando que você não colocou comprimento, não colocou largura, não colocou borda, que tem de altura, não colocou a chapa que ela é fabricada, não colocou a capacidade de pessoas, que ela tem, toda documentada, mas não sei o nome, não tem número de inscrição, não tem o ano do motor, nem o ano dela, não tem o orímetro, não sei que manutenção foi feita, só pegar e andar, né, igual carro, né, na verdade, é só pegar e navegar, me dificulta, hein, assistam esses vídeos, para melhorem o anúncio de vocês, vai que venda mais rápido, o mesmo produto que vocês têm, e aqui, eu olhei esse aqui, antes de a gente terminar esse vídeo, eu olhei, eu nem olhei o estabilizador, que depois que eu vi que tinha estabilizador, né, que, poxa, estabilizador, sacanagem também, né, eu olhei esse motor, eu digo, esse motor está preso aonde? Esse motor está flutuando, mas o cabo está esticado, o motor está, como assim? aí eu vim para cá, não me interessa, eu fiquei só interessado pelo motor preso, aí, tipo, aqui, aqui está o cavalete, né, é legal que o próprio estabilizador, isso, mano, isso aqui, não, isso aqui não é um estabilizador, isso aqui é um verdugo lateral, perdão, é um verdugo lateral, que eu pensava que era um estabilizador, serve também, né, porque, pô, isso aqui é um duzentão, né, barco desse aqui também, não diz nada do barco, tá, não vou nem entrar mais nesse merito, mas eu olhei esse motor, pensei que era isso aqui, pensei que era um desse aqui, ó, eu pensei que era um outboard hot taxi, tá, outboard, motor fora de borda, famoso motor de popa, um hot taxi, que motor é esse, Lucas, eu posso fazer um vídeo, tá falando, só esse motor aqui, sim, esse é um motor de popa, chamado outboard, que é motor de popa em English, e assim que fica o motor, eu olhei, eu pensei que, que era esse motor, tipo, que a Amarra tinha feito, ele tem trim, tem trim, ele levanta o, levanta a popa lançada, que tem a frente dele, logicamente, isso aqui é programado, para um barco, esse é os barcos da Seattle, os barcos da BRP, né, BRP é a dona da Seattle, né, Lucas, lógico, cabeça, né, porque esses barcos da Seattle, né, é bem, bem nesse estilo mesmo, bem nesse design, que eu conheço, eu achei que era isso, mas não, esse motor parece que está enterrado, não sei, naveguei na lanche, sem quanto, não sei, não sei, não sei, não tem nada, gente, não tem nada da lanche, depois parece que não foi bem pensado, tá, deixa de lado, mano, de novo, comprimento, largura, altura de borda, chapa que é fabricada, é, cara, tem que colocar até o processo, é soldado, é arrebitado, o que que vem de acessório, é, tem capacidade de pessoa, de essas pessoas, mas, cadê o documento, termo de construção, motofiscal, RT do engenheiro, o que que tem isso, tem carreta, vai o motor, tem quantas horas o motor, de quem é o motor, quem é o barco, pelo amor de Deus, ai, chega, 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 não, não vou nem terminar aqui, chega, chega, chega desse vídeo, chega de enrolação, peço pra vocês, manda esse vídeo aqui, que vocês estão vendo, pra aquela pessoa que vai anunciar o barco, pelo amor de Deus, não faz o que fizeram nesse vídeo, coloca as especificações do barco, coloca boas fotos, não minta, pra você querer vender seu barco, coloca o que é certo, coloca a verdade, pra você tentar vender o barquinho logo, pra você não tentar passar bola em ninguém, eu sei que estamos num momento muito complicado, pra vender barcos, principalmente barco usado, gente, barco, muita gente quer barco novo, por quê? Porque o barco usado, você consegue, esconder os problemas, tem muito menos gente, que sabe ver barco usado com problema, do que gente, que sabe ver carro usado com problema, né? Então, manda um vídeo pros seus amigos, chega de enrolação, se vocês quiserem, mandem links aí, de algumas coisas, pra eu estar vendo, fazendo vídeo, pra vocês, tentando trazer um pouco mais de informação, o vídeo de hoje, de informação, foi como fazer um anúncio, de venda de um barco, como fazer não, né? Dando expor nos outros, pra ver se aprende. Grande abraço, logo mais forte, e vai Titã!